Porque eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas Eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas Eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas Eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas Eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas Eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas, eu não me creio com as coisas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto